E aí E aí E aí E aí Toma Arrombado Da puta Tem que marcar o van Não Não ele marcou agora É, eu marquei agora Ah, as cavernas aqui As cavernas 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 Caverninhas Cavernas Resurgence Tá Tudo på Snaven Vida Fale Ó E aí Ó E aí Tá Tá Opa, seis e meio já vem. Como? Não achei nenhuma arma, cara. Só coloca dinheiro. Aqui tem arma, ó. Tem gente, tem gente, tem gente. Tem gente, tem gente, tem gente. Tem gente, tem gente. Onde barba, onde barba? Onde barba? Eu posso te ver o barulho. Eu nunca tiro em cima. Taxa de munição. Eu tô em nota mão. Barba levou tiro, barba levou tiro. Paraquedas. Aqui, 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 aqui. Boa. Vai morrer, você vai morrer, jovem. Vou comprar um loadout. Vamos. Barba, dá dinheiro. Aqui, ó. Pega ali no chão, mano. Tem que jogar. Só o do barba, só o do barba. Vai dar. Pode pegar de volta. Rega lá, porra. Não. Pegar a sola se eu quero. Eu vou pegar pra comprar um bloqueado pra mim. Não, eu vou comprar um bloqueado pra mim. Sim. Tem que jogar um bloqueado em baixo. Opa, achei uma caixa laranja. Mas não tinha a placa. Meu Deus. Vai ficar lá em cima e... Viu? Caiu bem onde eu queria. Que sorte. Caiu bem onde eu queria, 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 que sorte. Caiu onde eu queria, não fiquei sorte. Habilidade, verdade. É importante. Tires em cima. Tem que ir aqui, mostra. Caiu a caixa de munição ali, rapaz. Abote, avote, avote. Enemysolger nearby. ACTIVE! MIRUAB ACTIVE! MIRUAB ACTIVE! MIRUAB ACTIVE! Aqui, aqui! Eu compro, eu compro! Eu compro, eu compro! Eu compro! MIRUAB ACTIVE! Olha, tem um cara aqui em cima! Tô marcando aqui a escada! Costas! Costas! Lá em baixo! Lá em baixo? Não, acho que em cima! MIRUAB ACTIVE! Aqui rapaz, aqui! Não deu! Vamos sair daqui pelo outro lado, vamos! Vamos seguir e pegar esse cara! Não, eu tentei acertar aí em baixo! Opa! Tem cara aqui! Tem cara aqui! Ó! Não, eu escutei o barulho de vidro aqui, mano! Tem aqui, ó! Tá aqui ó! Ó, tá aqui ó! Falei que eu escutei o cara aqui! Barulho de vidro! É que ele tava mais embaixo daí pra mim! Tava cruzando em cima! Ó! Ó, nessa escadinha aqui tem gente! Vamos subir lá e pegar eles! Ó, eles estão indo direto! Eles estão indo direto ao buraco! Ao load out! Vou subir o rapel aqui ó! Vai pegar eles! Enemio UAV ACTIVE! Tem quantos? Tem quantos? Temos que montamos o barulho de vidro! Temos que montamos o barulho de vidro! Tem um barulho de vidro! Tá no barulho aonde? Tá no telhado da casinha lá! Aqui! Aqui! Eu posso viver com isso! Carado! Vamos esconder os outros que indivinados Enfim da puta Piagem que está me jogando, está aqui no telhado Não, está lá, está aí Eu derrubei um ali em cima, no murinho E os amigos deles aqui Nossa, ele joga bem Não dá para ir? Tá Calma, calma Vai sozinho Tem uma armadilha ali Tem cara aqui, ó Tentando ali Vou pegar minhas armas Tem cara aqui Tá com a placa Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Peguei um, aquele que tirou azul Boa Beleza 被 te abençoe O carro estava subindo Tem cara aqui na minha frente Na torre Já vi sua seta Esses caras nas torres Olha, esta ali Tirei azul Tão indo pro outro lado Matei. Boa. Lá em cima, lá em cima, galera. Ai, não tem móvel. Tô caixa de munição. Tô caixa de munição. Tô caixa de munição. Tem um cara lá, eu marquei no rosto. Preciso de placa. Mosca. Tô caixa de placa no chão. Esse cara lá é a nossa caçada, né? Não, essa é de munição. Ah, de munição. Beleza. Calma mesmo, e a gente tem que sair daqui. Dá uma volta aqui, ó. Não, não tô avançando. Me viram, me viram. É que a caçada tá aqui em cima. É. Tá aqui, ó. Estão aqui, ó. Aqui, ó. É a polícia. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É lá de baixo, é lá de baixo. Tá vindo lá de baixo. É a polícia, ó. É a polícia. É a polícia. É a polícia. É a polícia. A gente tem que deslocar um radar jammer. Positiva ID no banco. Vamos fazer isso rápido. Desenvolvimento. O gas está indo. A nova zona de segurança é abertura. Tem que sair daqui. Vamos ter que ir para cima. Tem gente aí, mano. Tem gente aí. Não tem ninguém aqui. Pode vir. Não, não. Está passando por trás da linha aqui. Coloca um negócio verde lá, eu não sei o que é. Não, é uma caixa. É uma caixa. É uma missão. Chamar a loja. É, eu vou chamar a loja. Estão tudo ali no loadout. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui. Derrubei dois. Vem, vem, Kimmy. Derrubei, derrubei. Deu, deu, deu. Equipe eliminada. Boa, Kimmy. Boa, Kimmy. Maravilhoso. Ele já está com arma, deixa alguma arma para mim. Aqui, aqui, aqui tem arma. Você tem gás movendo. Tem tempo para o real, mas... Nossa, a quantidade de coisa aqui. Onde? Tem uma. Tem 30 sutiã aqui, ó. Ai, rodou uma espancadaria agora. A minha arma deve estar até aí. Tem um loadout aí, dá para pegar aqui, ó. É, dá para pegar o loadout aí. Peguei o loadout. Vant. Vant. Ó, o Vant tem 10 mil. Todo mundo tem dinheiro aí. Dá para comprar Vant aí. Ó. Vant é importante. Tem que comprar Vant. Ó. Vant é importante. Tem cara... Vant é 6 mil, só tem 4 mil. Tem cara aqui, junto dinheiro aí, junto dinheiro aí. Pega aqui, ó. Cara, só tem 4 hits, velho. Tem uma no amarelo. Tem uma no azul. E lá naquela loja à esquerda. Estou com o Vant. É, tá aqui dinheiro. Não joga mais, não joga mais, espera. Não, não. Vai para a nova safe zone. O Vant está em cima. Vai para a lojinha lá, ó. A lojinha. Isso, por aí é. Isso, é isso que é. E a gatehouse ali, na gatehouse ali. Ó, fechou para nós, galera. Fechou para nós, né? Sim. É só esperar o Vant. Só esperar o vant. Não, não, não. Não compraram ataca aéreo? Tem aéreo no chão. Tem cara aqui ó Ah, eu peguei Tem cara aqui ó Tem cara aqui ó Batei Um equipamento Era argentino Dá com a munição hein, compraram? Não, mas dá pra comprar Dá pra comprar Já junta já, já junta já É o monstro, é tu e o É tu e o Barba, juntar pra comprar Tá na loja, tá na loja Alguém pega isso aqui ó Alguém pega a caixa de... Não, não, não Segura, segura Só quando alguém precisar Onde é que tá os caras que eu não vejo? Solta o vant, solta o vant Alguém solta um vant, quem tem vant? Soltei, soltei, soltei Eu tinha clicar no botão É só nós dois Aqui, aqui, aqui ó Tá aqui, tá aqui ó É só esses dois aí Não, mosca, não avança assim, mosca, não Os caras tão aí na torre, tão aí perto de ti Vem galera, vem, vem É os caras ali, aqueles dois ali, vem, vem São três Únf eBay Boa! Boa time! A gente tem que aproveitar enquanto a gente tava com o Vant, só que te vê, só que quis ter chamado, pô, só quis ter chamado, quando o vídeo já tava vendo na frente. Não, mas que eu falei, tem que ir lá. Boa time! Agora eu fico vendo esse personagem do Barba ali que o Mourab botou pra eles ficarem igual, eu vejo ele com o seu Barba. É, deixa eu trocar, deixa eu pegar a Rose, peraí. O que eu quero é que o... O O? O Pai matou nove, rapaz.